E pelas todas as statuítas de Meryl Streep, amém. Bora, bora lá. Vamos começar pai, bora. Opa, o hino, o hino. Lola Land. É Lola Land! Lola Land! É Lola Land! A Meryl Streep voltou. A Meryl Streep voltou. A Meryl Streep voltou. Bora, escadrão suicida. Quê? Nada. Você tá torcendo pra filme ruim? Claro que não. Claro que não seria pra torcer pra escadrão suicida. Claro que não. Jamais. Não. Lola Land! Opa, opa, Jennifer Lawrence caiu. Jennifer Lawrence caiu e falta. Jennifer Lawrence caiu e falta. Falta aqui ó. Falta! Falta! E aí, Moonlight ganhou a statueta de melhor filme? Sai daqui agora. Sai daqui agora que você vai ficar gorando meu filme Lola Land. Você não vai ficar gorando Lola Land não. A última vez que você assistiu comigo, Anyadas não foi indicada. Você pode sair da cor. Padaçada, pé frio. Vambora Lola Land! É TETRA! É TETRA! Olha o Oscar, 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 opa, é falta. Olha, a regra é clara, né, vestido muito comprido, corre o risco aí da atriz que tá levando o Tom. Então tem que tomar cuidado aí na hora de tá escolhendo o vestido, né, é muito importante esse momento.